A primeira etapa da avaliação é saber se o paciente está respirando adequadamente. Os pacientes fazem basicamente dois padrões respiratórios. Um foi esse que a Vitória fez, que é o padrão abdominal diafragmático. De novo, ela puxa o ar, o abdômen fica protuso, ela solta o ar relaxado. Geralmente os pacientes fazem um padrão respiratório paradoxal. Então, puxa o ar, enche a caixa torácica, abre as costelas, relaxa. Enche o ar, caixa torácica, relaxa. Se o paciente estiver fazendo um padrão respiratório paradoxal, ele está usando muita musculatura acessória. Escalendo, esternopredo mastódio, levando a escáfila. Ele está usando essa musculatura aqui e não causando diafragma. Nós não queremos que isso aconteça. Porque durante a respiração paradoxal, ele não dá o estímulo de estiramento para a contração do transverso do abdômen. Como o transverso é antagonista no diafragma, na hora que o diafragma contrai, quando ele chega nesse máximo aqui, ele está estirando as fibras do transverso do abdômen. E isso funciona como um reflexo de estiramento para a contração do transverso. Então, a gente sempre estimula o paciente, no início da avaliação, a saber se ele está fazendo a respiração adequada para esse exercício, que é abdominal diafragma, se não tiver a gente em cima. A gente coloca uma mão no tórax aqui e a outra mão no abdômen aqui. O paciente, você vai puxar o ar, eu só quero que movimente a mão de baixo. Eu não quero que movimente a mão de cima. Puxa o ar. A mão lá em cima, sente a barriga empurrar sua mão. Solta o ar relaxado sem fazer nada. Lembre que a expiração é passiva. Não precisa de contração muscular. Então, ela vai fazer esforço para puxar o ar. E depois ela vai relaxar. Naturalmente, isso volta na expiração. Essa é uma técnica com a propriocepção adequada para o paciente entender o que você está fazendo. Você gasta um certo tempo aqui, se o paciente, ele não pega de primeiro. O leigo, o vovózinho, o pessoal que vai dar, você gasta um tempo para ensinar ele a fazer isso. Deu para entender?